Nos guichês, muita procura por passagens. O litoral, o interior do Paraná e destinos como Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro são os mais procurados. Alice veio de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Aproveitando o feriadão, passear amanhã lá para a casa do meu irmão e visitar as irmãs que moram aqui. E com a irmã Maria Dirce, vai para Antonina, no litoral paranaense. Já vamos no dia do feriado mesmo e ficar lá, por causa dele. Na rodoviária da capital, o movimento deve ser 23% maior. A expectativa, segundo a URBIS, é que 43.500 embarques e desembarques sejam realizados durante o feriado. 621 ônibus devem deixar o local. Nas estradas, também se espera movimento intenso. Um milhão de veículos devem circular pelo trecho administrado pela Arteres Litoral Sul no período. 24% a mais que em dias normais. O maior fluxo de veículos está previsto para esta quarta-feira, até às 9 da noite. Amanhã, entre 9 da manhã e 3 da tarde. E na volta, no domingo, das 10 da manhã às 5 da tarde. A Polícia Rodoviária Federal realiza, até meia-noite de domingo, a Operação Corpus Christi. E intensifica a fiscalização nos 4 mil quilômetros de rodovias federais pelo Paraná. A PRF vai estar com policiais munidos de radares, etilômetros em locais já, onde estatisticamente são constatados que locais são de muitos acidentes de acidentes, ocorrências criminais. Então, qualquer motorista que for abordado pela PRF, ele vai ser convidado a fazer o teste do etilômetro. Para saber se tem alguma porcentagem de álcool no sangue. Que qualquer traço de álcool no sangue do motorista, já é suficiente para alterar a capacidade dele. Numa manobra de emergência, ele não consegue frear o carro, não consegue desviar. E ele pode causar um acidente ou agravar o acidente que já tenha acontecido e ele não consegue parar. Ao contrário de feriados anteriores, não haverá restrição de circulação de veículos pesados em trechos da serra. Tanto aquelas restrições que tinha 277 e 376, de horários específicos para veículos pesados, tanto aquela restrição de pistas simples, que sempre todos os feriados têm. Então, o pessoal está confundindo o que vai ter, mas é bom lembrar, para os caminhoneiros, motoristas de veículo pesado, que nesse feriado de Corpus Christi, não haverá restrição de veículo pesado em rodovias federais aqui do Paraná.